Eu, muito rapidamente, um livro que eu faço às vezes para amanhã que eu consegui, porque eu vou falar do tempo. Olha, e tem aniversário, e tem aniversário antes, é algo especial. Em cada propriedade de nossa relação, que eu não vou atratar sempre publicamente, capitão Zezinho, feliz aniversário. Feliz aniversário do capitão. Joias aniversário. Eppd. Branco-Sinano na Europa. Sempre falando com um bom jogador. Nunca acabou. Abre um dos exemplos. Tudo jogadores que tem uma técnica. Forolê, hexa, do normal. Igual a um cientista. Igual a um doutor. E igual a um economista, por conta pensa rápido. Outra calculatura. Distância de campo. Anticipação. Angulo do bit-bola. O uso de fichada. De maneira que vem. Eu faço parte. Feliz, feliz, feliz aniversário. Capitão Zezinho. Um aniversário especial. Esse foi o meu capítulo. Que eu preciso mais. Porque se vem com o papel, é muita coisa. E olha, então entornar. É outra coisa. A boa especial. A boa cabeça. Fica por acaso. Que na campo. Botei antes. Olha. Agora que eu escrevi antes. Você vê como vai. Tem que escrever. Se vai alguma coisa. Eu vou falar. Eu vou falar. Não repetindo. Não repetindo. O grande jogador. Nunca burro. E por que eu tenho um diploma. Ele é quem não fala. Eu vou falar. Porque a tática. Como você pode estudar. Tudo. Anticipação de bola. Angulo. Caldo. Tudo está. E a boa Zezinho. Faça parte. Feliz aniversário. Capitão. Feliz aniversário. Grande jogador. Ele deu uma longa vida. Para o contrário. Aqui mesmo. Jovem. Como esse caminho. Concedo. Humilde. Responsável. Olha. Respeitoso. Olha. Tchau, tchau. Feliz aniversário. Nos está junto. Abraço. Tchau, tchau.